Olá meus amigos e amigos da TV Puyuna, hoje eu estava voltando de Senador José Bento e avistei algumas seriemas na beira da estrada, vou mostrar para vocês aqui. Enquanto eu subia pela AMG 1550, no altinho perto de um cafezal, eu vi três seriemas, então eu desci do carro e posicionei o drone para o voo, mas elas já tinham sumido, então eu comecei a procurar por elas no pasto, cheguei perto dessas vacas ali na frente, mas não as vi mais e continuei procurando. Eu achei que elas estavam aqui por perto, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha as visto, então eu comecei a olhar pelo pasto aqui, procurando, para um lado, para o outro, mas eu não conseguia ver nada, então eu resolvi olhar mais lá para cima, onde tem um curralzinho, e para minha surpresa elas estavam lá, então eu fui aproximando bem devagarzinho para não assustá-las, imaginando que elas poderiam correr lá para o lado do mato, que fica lá em cima, mas elas estavam ali quietinhas, andando de um lado para o outro e eu fui aproximando bem devagarzinho. Então, dado o momento, eu resolvi chegar bem próximo delas e elas começaram a circundar esse curral, talvez por um pouco de medo, por causa do barulho que o drone estava fazendo, estava um pouco longe, então eu não conseguia ver com clareza, mas eu comecei a me aproximar para poder ver se eu pegava uma imagem boa delas, e elas corriam de um lado para o outro, o tempo todo, de um lado para o outro, eu resolvi ficar quietinho aqui, esperando um pouco, e mesmo assim elas não paravam de correr para lá e para cá, para lá e para cá. Então, eu baixei bastante o drone, deixei ele bem próximo ao solo, e assim eu pude pegar uma tomada onde aparecem as três seriemas, e elas ficaram ali andando, agora um pouco mais calmas, e eu consegui, com um pouquinho de zoom, mostrar um pouco melhor elas aí. Vocês vão ver na imagem aqui, que elas continuam correndo para lá e para cá, mas estão mais tranquilas. Então, já que não dá para aproximar muito mesmo, sem assustar os animais, eu resolvi fazer uma tomada do alto. Então, eu resolvi me afastar um pouco mais aqui com o drone, e começar a circundar aos pouquinhos aqui o coxo, onde elas estavam, mas eu não consegui pegar uma imagem antes de elas aparecessem de frente, porque eu virava e elas iam circundando pelo outro lado. Eu estava virando aqui e elas continuavam se escondendo de lá. Então, eu continuei indo devagarzinho aqui, tentando ver se eu passava para o lado de lá e conseguia mostrar elas. Mas, sem sucesso, elas continuavam correndo para lá e para cá. Por mais que eu fosse virando, elas iam acompanhando pelo outro lado. Um pic-pega aqui, onde eu não queria pegar elas, eu só queria mostrar elas em detalhes para vocês. E eu resolvi, depois de circundar uma vez aqui, de tentar uma estratégia diferente, talvez, para conseguir mostrá-las. E aqui, vocês vão ver bem do alto, o lugar onde elas estavam. Esse ranchinho aí, com esses coxos para as vacas se alimentarem. Então, eu subo até uma altura de uns 70 metros, aproximadamente, e praticamente não vai dar mais para ver elas. Em seguida, eu parto para finalizar as imagens aqui, em direção ao carro, na estrada 1550, a AMG 1550, que liga a Senador José Bento a BR-459. Você que assistiu o vídeo aqui da TV Puyuna, chegou até aqui, peço que, se você puder, se inscreva no canal, dê um joinha aí. Na rede que você está assistindo, se tiver um coraçãozinho, aperta no coraçãozinho. Valeu, obrigado por assistir os nossos vídeos e até mais. Obrigado por assistir os nossos vídeos.